Fala aí galera, tudo do vídeo oficial, aqui é o Ramon, para trazer mais um vídeo para vocês, mas antes de começar, deixe um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, já sou o Ramon, que eu não esqueço, que eu tenho muita boca com vocês, e hoje, fizemos o Facebook também, que eu esqueci de falar, o Facebook do Caio também, que eu tenho que cair e tudo mais, me segue nos três vídeos, o Facebook estragar e cai, na verdade, é estragar, o Facebook cai, então, vamos lá, se inscreva no meu vídeo, permite tudo isso, hoje eu vou se inscrever no canal, é como estar fixado para o teu canal, tá legal, então, não, estamos vendo o YouTube, vem o Crony, tá vendo o Crony, vamos escrever, pode escrever o YouTube, peraí, o o o do o o o o box e o oculto a gente tá então vai passar esse aqui são aqui nos três pontoinhos o x3 ponto tá eu três pontinhos ela para ter cuidado você vai clicar então tô aqui pronto então tá aqui agora na linha do canal tá aqui no primeiro entrar os dois não é grotes dois clica aqui então só vou clicar a penha ali gente um bônus aqui gente espera então só clicar no vídeo calma aí eu já tenho um vídeo aqui que já tem comentário então vou clicar nisso aqui ó então você vai clicar nisso aqui não vai descer vai ficar nessa pessoa aqui azul aqui aqui primeiro você trocar a foto do canal tá legal então eu vou clicar bem na opção aqui do youtube eu coloco aqui 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 você coloca aqui um as coisas assim tá você pode colocar aqui doze você pode colocar aqui doze colocar tipo nove sei lá tá vendo se pôr que aí você pode ativar então aí você vai descer descer fica voltando aqui chato pra caraca aqui da lana na escola opção essaysł as aqui então vamos subir e eu soube aqui como é que você quiser pode trocar não vou trocar foto aqui a gente não quiser pode que eu tenho um botão azul ali em cima se vão clicar eu vou clicar nessa pessoa aqui se escolher uma foto aí que você quer colocar e agora você clica né você não vai clicar no trânsito de volta você clicar na visão azul essa pessoa aqui gente o juizinho ali que é GEN tá legal você clicar E aí e eu preciso carregar é a carregar tá você pode carregar não sai oi 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 e aqui ó que eu não vi que você acabou de colocar muito fixado e vai tá aqui ó tá aqui então você sabe como coloca agora eu vou saber e eu coloquei aqui como pode ver então gente quem quer que eu traz um vídeo reagindo aos vídeos aí aí você pode também você como que eu consegui colocar aí vai conseguir ativar um ponto de vista aqui ativar a pressão criar criar uma ideia de fazer essa música que é tipo do vídeo gente é um vídeo de criar tá legal você criar um forte do seu vídeo mesmo aí cara esse ficou da hora então é isso falou e fui